Se tem sol e areia em Cuiabá, vai dar praia. Peraí, mas Mato Grosso não tem mar, mas tem vôlei de praia. E mais uma vez, a capital de Mato Grosso será a capital do vôlei de areia, porque a quinta etapa do circuito brasileiro terá Cuiabá como sede. E a estrutura já está quase pronta no complexo da Arena Pantanal. E a gente está muito feliz com isso, porque mais uma vez nós vamos aquecer a economia, nós vamos trazer o esporte de alto rendimento para os nossos atletas assistirem, os seus heróis, os seus ídolos. Então a gente fica muito feliz em trazer mais uma vez essa etapa pra cá. Essa não é a primeira vez que Mato Grosso cedia uma etapa do brasileiro. E com o apoio do governo de Mato Grosso, o estado do agro tem sido também o estado do esporte. Só esse ano já foram cinco jogos importantes do futebol. Nós tivemos aí ibero-americano de atletismo, esse grande evento que vai estar acontecendo aqui. Então isso também é um evento para preparação para a Olimpíada. Nós estamos aí há pouco menos de 100 dias para os Jogos Olímpicos. Então os nossos grandes atletas, os nossos heróis vão estar aqui nos brindando com esse grande evento. Nessa areia aqui vão pisar as melhores duplas do vôlei de praia brasileiro, como a Duda e a Ana Patrícia, que já garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de Paris desse ano. E quer saber o que é melhor? Para ver todos esses craques do vôlei de perto, é de graça. Temos essa limitação de público, então quem for assistir o evento, quem quiser estar aqui conosco, tem que fazer a inscrição, eventos.volleybrasildigital.com.br. Faz o cadastro prévio lá que vai ter acesso aí a vôlei da mais alta qualidade, né? Vários dias aí assistindo os nossos melhores atletas do país se enfrentando aqui na nossa arena. Então se prepara que a bola vai rolar, ou melhor, vai voar em Cuiabá.